Jogos, desafios e testes Among Us! Oi turma do Universo Quiz! Pronto para mais um teste de visão e atenção! Serão mais de 20 jogos e desafios para testar sua visão! E o tema será Among Us! Mostre suas habilidades, marcando o máximo de pontos que você conseguir! Anote ou memorize sua pontuação! Some 1 ponto para cada acerto e no final me diga seu resultado aí nos comentários! Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo aqui, no Universo Quiz! Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 Mostre quão boa é sua visão, encontrando os dois personagens diferentes dos outros! Esses carinhas aqui não são iguais ao resto! Perceba que eles têm algumas diferenças! Número 2 Mostre como sua visão está afiada, encontrando esses três personagens em meio aos outros! Esse até que não estava tão difícil! Marque mais um ponto se você achou os três! Número 3 Jogo dos 3 erros Você consegue encontrar três diferenças entre essas duas imagens? Prestou atenção nos detalhes? As três diferenças são estas aqui! Conseguiu encontrar? Número 4 Esse é o jogo da sombra! Observe a sombra à esquerda e pela silhueta, descubra qual dessas alternativas é a correta! Conseguiu encontrar? Some mais um ponto se você respondeu esse aqui! Letra B Número 5 Jogo do labirinto Existe apenas um caminho correto! Você consegue encontrar? O caminho correto é esse aqui! Marque mais um ponto se você conseguiu encontrar! Número 6 Todos parecem iguais, não é? Mas dois deles estão errados! Você consegue encontrá-los? Esse não estava tão difícil assim! Conseguiu encontrar os dois diferentes? Número 7 Observe esses três elementos à esquerda e tente encontrá-los nessa imagem! Você acha que consegue? Conseguiu achar os três personagens? Conseguiu achar os três personagens? Aqui estão eles! Esse estava bem confuso! Número 8 Observe com atenção os detalhes dessas imagens! Você consegue ver três diferenças entre elas? As diferenças são essas aqui! Essa até que não estava tão difícil! Conseguiu encontrar as três? Número 9 Observe com atenção a sombra esquerda e as seis alternativas e me diga qual delas é a correta! Se você observou com atenção, conseguiu acertar! O correto é esse aqui! Letra D Número 10 Observe esse labirinto! Se observar com atenção, você vai conseguir achar o caminho correto! Esse estava um pouco confuso! O caminho correto é esse aqui! Conseguiu encontrar? Número 11 Todos esses personagens parecem iguais, mas existem dois diferentes do resto! Tente encontrá-los! Observe esses dois! São diferentes do restante! Conseguiu encontrá-los? Número 12 Mostre como sua visão está afiada, encontrando esses três personagens em meio aos outros! Conseguiu achar os três personagens? Aqui estão eles! Número 13 Essas imagens parecem idênticas, mas existem três diferenças! Você consegue encontrá-las? Os três erros são estes aqui! Esse estava um pouco confuso! Conseguiu encontrar todos? Número 14 Responda uma das letras! Qual desses personagens você acha que é o da sombra esquerda? Acertou-se! Você respondeu esse aqui! Letra C! Essa estava um tanto confuso! Conseguiu encontrar? Número 15 Observe atentamente esse labirinto! E descubra qual o caminho correto! Parabéns se você conseguiu acertar! Marque mais um ponto se você achou esse caminho aqui! Número 16 Observe esses carinhas! Parece que todos são idênticos, mas existem dois diferentes! Encontre os dois! Conseguiu encontrar os dois? Aqui estão eles! Diferenças bem pequenas, não? Número 17 Esses três elementos à esquerda foram retirados dessa imagem! Você saberia dizer onde eles estão? Então, conseguiu encontrar os três? Aqui estão eles, muito bem escondidos! Número 18 Preste atenção em cada detalhe! E tente encontrar três diferenças entre essas imagens! Quem observou com atenção conseguiu encontrar todos! As três diferenças são estas aqui! Número 19 A sombra à esquerda se parece com um desses personagens? Olhe com atenção para não errar! O correto é esse aqui! Letra E! Se conseguiu acertar esse, me diga aí nos comentários! Número 20 Observe esse labirinto! E ache o caminho correto para que eles se encontrem! Quem observou com atenção conseguiu encontrar! Marque mais um ponto se você encontrou esse aqui! Número 21 Você consegue encontrar os dois personagens diferentes do resto? Parece fácil, mas não é! Observe esses dois! São diferentes do restante! Conseguiu encontrá-los? Número 22 Em meio a essa bagunça estão os três elementos mostrados à esquerda! Você consegue encontrá-los? Número 22 O que achou desse aqui? Deixa o like se você achou fácil! Comenta se você achou difícil! Número 23 Jogo dos três erros Você consegue encontrar três diferenças entre essas duas imagens? Prestou atenção nos detalhes? As três diferenças são estas aqui! Conseguiu encontrar? Número 24 Você consegue encontrar os dois personagens diferentes do resto? Observe esses dois! São diferentes do restante! Conseguiu encontrá-los? Número 25 Mostre como sua visão está afiada, encontrando esses três personagens em meio aos outros! Esse até que não estava tão difícil! Marque mais um ponto se você achou os três! Número 26 Jogo dos três erros Você consegue encontrar três diferenças entre essas duas imagens? São estes aqui! Conseguiu encontrar? Agora me diga nos comentários quantas você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! E se você gostou desse vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão! E aí